E agora vamos para o penúltimo sorteio da promoção Natal Verde Amarelo. Segura aqui, segura aqui, calma. Já pode mostrar? Olha lá, ó. Já, pode. Tá liberado. Depois você dá o seu sorteio e não a gente terminar, você traz aqui pra nós, por favor. Ah, opa! É, amanhã, amanhã não, semana que vem, sexta que vem, já teremos... É engraçado, Isai, o quanto de promoções a gente roda simultaneamente no Grupo RCN. A gente, antes de finalizar o Pix Verde Amarelo, nós já empurramos o Pix Verde Amarelo junto com o Natal Verde Amarelo do Grupo RCN. Aliás, semana que vem, teremos muitos panetones, chocotones e períodos de Natal aqui pra semana que vem. Você mandando mensagem, você anunciou tanto chocotone, panetone, período de Natal e nada? Claro, pra semana que vem. A semana que antecede o Natal, ué. Calma, fica calmo. E, na sexta-feira que vem, a gente já coloca o pé direito na promoção... Por favor. Só anda a pé, quem quer? Por quê? Por quê? Olha que beleza, hein? Esse menino quase não tem tatuagem, né? Olha só. Vou pagar uma tatuagem pra você, viu, menino? Que delícia! Aqui na câmera 3. É isso mesmo? Três Lagoas é a capital mundial da bike elétrica. É isso mesmo? Então, em parceria com a GAM Barato, nós teremos sorteio de uma bicicleta elétrica por mês. Então, todo mês, nós teremos uma bicicleta elétrica. E a gente já começa essa promoção com o pé direito. Bora, Bih. Já sorteando uma bicicleta elétrica pra você, uma bike elétrica da GAM Barato. Eu e a Beatriz vamos pro show hoje de bike elétrica. Olha, eu pilotando e a dona Beatriz aqui, ó. Duvida. Duvida, hein? Opa! Econômica... Eu quero imagens. Econômica, econômica e, ó, forte, o motor forte. Essa bicicleta... Vai, Debuzinho. Chegar no show hoje, pra chegar, chegar. É isso aí. Então, anunciado, hein? Sexta que vem, hein? Tá anunciado. Sexta que vem, essa aqui vai ser sua. Para participar? Para participar, você continua comprando nas empresas parceiras. Primeiro, você fica ligado, ligada aqui na TVCHD, na Rádio Cultura e na Band FM também. Aí, vou lá em tal empresa comprar determinado produto. Você faz o seu cadastro da mesma maneira em que funcionou a explosão de prêmios. O Pix Verde Amarelo, o Natal Verde Amarelo. Você vai lá, escanear um QR Code, cadastrinho pequenininho, fez o cadastro pronto, tá valendo, tá concorrendo. Vai pra nossa base de dados e sexta que vem você concorre a esta... Muito bem. Que lesura. Essa máquina aqui, ó. Você que já fez o cadastro, você que já comprou, fica tranquilo. Agora é de cruzar os dedos, porque você pode ganhar. Vamos lá. É isso aí. 500 reais valendo. Coloque o computador para processar. Vai na manivela. Vai, 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 vai. Valendo, valendo. Quem ganhou? Maria Aparecida de Oliveira, de Oliveira, o Alto da Boa Vista. Ela comprou, olha lá, na Cama e Box. É, e a vendedora foi a Josiane, lá da Cama e Box, comprou... Que coisa boa. Aquele colchão bonito, aquele box maravilhoso e faturou. Josiane da Cama e Box, parabéns, do Zentão na sua mão e a Maria Aparecida de Oliveira do Alto da Boa Vista. Por favor, senhor Fernando, enfim, fizemos o nosso sorteio de sexta-feira, show do Murilo Ruf, 500 reais também e fizemos a sexta da sexta. Obrigado. É isso aí, eu que agradeço. Aquele abraço, hein? Tudo de bom. Até mais. Até no show, hein? Tchau. Um abraço. Fui.